Olá galera, tudo bem? Oi eu de volta na área para fazer mais um vídeo para vocês, deixar vocês bem informados com as notícias do Vitória e que vem acontecendo atualmente. Vitória 2, Atletico de Goiás 0, o Vitória foi a 25 pontos, o Vitória tem 25, Corinthians 25, Fruminense 27 e Grêmio 27. Vocês acreditam que o Vitória tem mais vitória que o Corinthians? O Corinthians tem 5 vitórias e o Vitória tem 7. O craque Neto falou nos seus stories, o Vitória entrou na briga. Claro que ainda é difícil, mas ele falou, o Vitória entrou na briga para permanecer na Série A. Claro, eu acho que o Vitória Vitória precisa vencer o Coriô, vencer o Juventude, aí vencendo o Juventude entra na briga de vez. E para vocês, quais jogos mais fáceis o Vitória tem? Juventude na próxima rodada, aí sai para jogar dois jogos fora, Vitória Internacional e Atletico Mineiro. Eu acho que o Atletico Mineiro é o adversário mais fácil desses dois, porque pode botar time misto ou reserva. E depois tem o Fruminense e o Red Bull Bragantino. Deixa o like, se inscreva, fica na próxima.